Mãe, essa mensagem é para você. Eu sou grato a Deus pela sua vida e pela pessoa que você me fez se tornar. Eu não sei o que seria de mim hoje ou onde eu estaria agora, sem os seus conselhos, sem as suas preocupações. Sem os seus colchões de orelhas, que muitas das vezes eu não escutava e quebrava a cara novamente. E mesmo assim, você nunca me abandonou. Até mesmo em momentos que sem motivo algum eu te machucava. E mesmo você ferida por dentro, você me dava amor e carinho. Perdoa-me, mãe, pelas vezes que eu não escutei a senhora. Hoje eu percebo o quão sem sentido é a minha vida sem você. Obrigado por estar sempre do meu lado. Obrigado por cuidar tão bem de mim. Eu te amo, mãe Eu te amo